A paz do Senhor Ah, eu não sei se você tá aí não, deixa eu ver A paz do Senhor Jesus, amém? Shalom Pra mim é um motivo de grande alegria estar aqui nesta noite com vocês Eu realmente agradeço E agradeço a Ele que é digno de honra, glória, poder, majestade Querido, você me ajuda aí? Eu sou carente, eu não gosto de ficar aqui sozinho E ainda ficar com um batalhão de homens e mulheres de Deus desse jeito aqui Eu me sinto honrado Querido, você pode dar a maior salva de palmas que você já deu pra Jesus? Se é pra Jesus, pode ser mais forte Aumenta esse volume aí Aumenta esse volume aí Aumenta esse volume aí Glória a Deus Você pode colocar um pouquinho de retorno aqui em cima pra mim, por favor Eu sei que o apóstolo gosta de andar livre Colocar ali uma lapela no apóstolo Agora ele anda pra lá e pra cá Gesticula, articula Glória a Deus por isso Mas eu não tenho isso ainda, apóstolo Eu vou chegar aí Querido, realmente Queridos, pra mim realmente é um prazer estar aqui com vocês Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa grande e rica oportunidade Meu nome é Luiz Quirino Eu sou aqui de São Paulo Na verdade eu sou de Caraguatatuba Moro há oito meses aqui na cidade de São Paulo Na zona norte de São Paulo E eu quero também aqui Desde já agradecer A rica oportunidade ao apóstolo da casa Apóstolo Cláudio Sua esposa Bispa Apóstola Vanessa Quero também agradecer aos nossos amigos do coração Alexandre Prestes e Adri Que sempre estão comigo Somos amigos de algumas datas Quero também agradecer ao nosso querido Bispo Que esteve conosco hoje à tarde Bispo Jefferson Sua esposa Agradecer também a essa galera Linda aqui do altar Que está aqui Trazendo A presença e a manifestação Da presença de Deus sobre este lugar E Eu falo pra você Que está aqui nesta Viração de tarde pra noite O Senhor Está neste lugar Ah, eu não sei se você pegou esse código Mas eu preciso repetir isso pra você O Senhor está neste lugar Eu não sei como está a sua expectativa Eu não sei a forma que você saiu da sua casa hoje De verdade, pra mim não importa a forma que você saiu de casa Importa pra mim a forma que você vai retornar pra sua casa Então eu já quero começar profetizando na sua vida Você não vai voltar pra sua casa da mesma forma que você saiu nessa noite Você não vai retornar pra sua residência Da mesma maneira Do mesmo jeito E da mesma forma que você saiu de lá neste fim de tarde Porque a Bíblia diz assim Agindo Deus Quem impedirá? Se você somente pegar esse código Você já vai embora voando nas asas junto com o Espírito Santo Eu não sei a tua expectativa Mas eu sei que o Espírito Santo quer fazer grandes coisas Neste pequeno espaço de tempo A Bíblia diz assim Que quando o Espírito visita um local Quando o Espírito Santo visita um povo Ele é rápido E ele é violento Ah pastor Como o Espírito Santo é violento? Sim O Espírito Santo ele vem de uma tal forma Tão rápido Que a hora que você vê já foi Você já está Mulheres Desculpe lhe dizer Logo no começo Mas você não vai voltar para casa Do mesmo jeito que você Saiu da sua casa Toda arrumadinha Com o cabelo todo perfeito Porque quando eu estava orando ali Agora há pouco Eu já vi que tem uns canela de fogo Que gosta de mandar brasa Para tudo que é lado Então o Espírito Santo Que está aqui nesta tarde Vai entrar junto com você E vai testificar no teu espírito Aquilo que você precisa Para caminhar o resto de 2020 Ah se você simplesmente Pegar esse código nessa noite Sua vida nunca mais será a mesma Deixa eu repetir isso aqui para você A Bíblia diz no livro de Mateus Capítulo de número 18 Versículo de número 19 Assim O que ligares na terra Será ligado no céu E o que desligares na terra Será desligado no céu Deixa eu ficar só com a primeira parte Começar a profetizar para você Eu ligo com você A restauração da sua casa Eu ligo com você A restauração da sua família Eu ligo com você agora A libertação A cura E a santidade na sua casa Em nome de Jesus Vamos orar em nome de Jesus Feche seus olhos Feche seus olhos Feche sua cabeça Eu quero orar com você Senhor no nome de Jesus Cristo De Nazaré No nome do teu filho Pai ao qual nós estamos aqui Reunidos Pai Nesta noite nós já te louvamos Já te adoramos Já bendizemos o teu nome Já te agradecemos Já entregamos a nossa oferta Agora Senhor em nome de Jesus Pedimos ao Senhor Que o Senhor receba A nossa oferta de adoração Que o Senhor receba Papai Todas as palavras de glória Todos os aleluias Que nós vamos começar agora A entoar ao Senhor Que cada pouco aqui Liberando uma glória Liberando um aleluias agora Sejam visitados Mas que eles sejam representantes Da manifestação da glória Na casa deles No trabalho Na faculdade Nas empresas E aonde quer que eles coloquem A planta dos pés deles O Senhor através da vida deles Manifeste a tua glória O teu poder Em nome de Jesus Cristo Senhor E nesta tarde Nesta viração Nós pedimos Pai Quatro anjos de fogo Sobre este lugar Que formem uma grande muralha Para que nenhuma semente Semeada nesta terra Chamada Campo Limpo Paulista Seja roubada nesta noite Mas desse altar Sejam liberadas Em nome de Jesus Palavras de salvação Palavras de bênçãos E libertação Para os quatro cantos Desta cidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E se você crer Diz amém Glória a Deus Aleluias Queridos Abra tua Bíblia Em nome de Jesus Comigo Nós vamos ler Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreve Lucas Capítulo de número 19 Versículo de número 41 Abra tua Bíblia aí Que nós vamos Ler a palavra do Senhor Quem está feliz Nesta tarde Diz glória a Deus Se você está empolgado Diga aleluia Talvez você tenha Almoçado muito bem Hoje na hora do almoço Eu não sei se você Está com preguiça Eu não sei se você Está cansado Eu não sei como Você está agora Mas eu sei que Você não vai sair Da mesma forma Que você chegou aqui Por isso Deu maior glória a Deus Que você já deu na vida Deu maior aleluia Que você já deu na vida Libera palavras de bênção Sobre a sua vida E sobre a sua casa Nesta noite E a medida que O Senhor for ministrando No teu espírito Nesta noite Eu quero que você Dê glória a Deus E aleluia Você está aí Diga amém Quem pode Fala glória a Deus Fala aleluia Glória a Deus Aleluia Eu quero também Agradecer a você Que está online Conosco E você que vai assistir Esse vídeo depois Receba aí na sua casa Também em nome de Jesus Vamos ler a palavra Do Senhor Capítulo de número 19 Versículo de número 41 Diz assim Quando ia chegando Vendo a cidade Chorou E dizia Ah Se conheceras por ti mesma Ainda hoje O que é devido A paz Mas isto Está agora oculto Aos teus olhos Pois sobre ti Virão dias Em que os teus inimigos Te cercarão De trincheiras E por todos os lados Te apertarão O cerco E te arrasarão E aos teus filhos Dentro de ti Não deixarão em ti Pedra sobre pedra Porque não Reconheceste A oportunidade Da tua Visitação Só até aí Nós estamos diante De um texto Ao qual Lucas Narra pra nós Com toda a ênfase Da sua forma Culta De escrever Nós estamos diante De um texto Que pode chocar O teu espírito Porque Jesus Está passando E quando Jesus Está passando No alto De um local De um espaço Jesus olha Para a cidade E Jesus chora Jesus por sua vez Ele está passando Sobre uma cidade E o motivo De ele chorar É que ele sabia Que alguns versículos Atrás Ou melhor Algumas horas Atrás Ele entrava Sobre Jerusalém Triunfantemente Jesus entrava E conforme Jesus passava No meio Do povo O povo Levantava Cânticos De alegria E celebravam Saudavam A passagem De Cristo Por ali Você está aí Comigo Diga amém A Bíblia diz Que Jesus Entrou na cidade Montado num jumentinho E conforme Ele passava O povo falava Rosana As alturas Estavam Celebrando A passagem De Jesus Por ali Alguns mestres Da lei Alguns fariseus Começaram A cutucar Os discípulos De Jesus E começaram A indagar Interrogar Os discípulos De Jesus E os discípulos De Jesus Sabiam Quem era Jesus Mas não Na sua totalidade Ainda Porque Jesus Manifestou Para eles Por tanto tempo E de tantas formas Mas ainda Havia algumas dúvidas Na cabeça Daquele povo Você está aí Diga amém Então Jesus Ele chega No alto da cidade Ele olha E ele chora Porque ele sabia Que aquele povo Tinha visto ele Mas não tinham Aceitado ele Ei Deixa eu trocar Em miúdos Para você aqui E explicar De uma forma Bem simples Jesus operou Tantas coisas Jesus fez De tantas formas Mas nesse momento Jesus está chorando Porque aquele povo Não aceitou Não aceitou A sua visitação Aquele povo Não aceitou A passagem Não A passagem Eles aceitaram Mas há Mas há uma grande Mas há uma grande Diferença Jesus chora Jesus chora O tema O tema da mensagem É o período Da visitação De Deus Fala comigo O período Da visitação De Deus Fala de novo O período Da visitação De Deus Aqui o que muito Me chama atenção E eu preciso Que você pegue Essa chave Nesta tarde Nesta viração Para a noite É que Nós não podemos Desperdiçar O período Da visitação De Deus Não é a passagem De Deus Mas é o período Da visitação De Deus Muitas pessoas Podem começar Muito bem Mas se perderem O período Da visitação De Deus Acabam Indo de mal A pior Nós temos Visto Muitas pessoas Que no meio Do caminho Com Jesus E eu não estou Falando sem Jesus Eu estou falando Para um povo Que está Acompanhando O que eu estou Dizendo Posso ouvir um amém Eu estou falando Para um povo Nesta noite Que está sendo Discipulado Posso ouvir um amém Eu estou falando Para uma igreja Que está entrando Num período Muito forte De maturidade Posso ouvir amém Então vocês Já podem receber Esta palavra No teu espírito Porque a Bíblia Diz aqui Que este povo Não era um povo Que não tinha visto Jesus Era um povo Que tinha visto Jesus passar Alguns já sabiam De grandes feitos Milagres e maravilhas Que o próprio Jesus Cristo Já tinha operado A questão Da visitação De Deus E que é uma linha Muito fina E muito tênue Com as coisas Que nós temos visto Hoje no mundo É que alguns anos Atrás Meus queridos E minhas queridas Nós ouvíamos Muito falar De que nós Tínhamos que pregar Para que o mundo Não entrasse Dentro da igreja Quantos estão aí Diga amém Quantos estão entendendo Desglória a Deus Há uns anos Há uns anos atrás Nós ouvíamos Muito isso E combatemos Muito isso O mundo Não pode entrar Dentro da igreja A igreja de Cristo Lavada e remida Pelo sangue Do cordeiro Não pode entrar Nos padrões Do mundo E sabe o que está Acontecendo agora A nossa maior luta A nossa maior guerra É para que o mundo Saia de dentro Da igreja Ah eu não sei Se você está Entendendo isso Mas antigamente Nós lutávamos Para que o mundo Não entrasse Agora O mundo está Se manifestando Dentro das igrejas Então a nossa guerra Agora É para arrancar A filosofia A sociologia Aquilo que trava A mentalidade De todas as pessoas Aquilo que amarra A bênção De chegar até a sua casa Aquilo que inibe A sua fé E que não permite Que você acesse Os códigos de Deus Para a sua casa Isso é que nós Temos combatido Nos últimos tempos Quantos estão aqui Digam amém O mundo entrou Para dentro da igreja As filosofias Entraram Para dentro Da igreja Confundiram O povo De tal forma Que cauterizou A mente Dos irmãos E irmãs Que velam Pela palavra De Deus E hoje Se você procurar Até receita De bolo Você tem dentro Da bíblia Sabe o que eu quero dizer Com isso Para vocês Nesta tarde Que há aqui Fundamentos Para você fazer Tantas coisas Inclusive Há formas E maneiras Aqui de você Até pecar E depois você Pedir perdão Se arrepender E continuar No plano de salvação Quantos estão aqui Digam amém Mas a bíblia Diz o seguinte Ah Jesus Tudo nos é lícito Mas nem tudo Nos convém Sabe o que Que está dizendo Para mim Para você Nesta tarde Que nós podemos Até ouvir Muitas coisas Porque eu e você Não somos surtos Mas nós não Vamos aceitar Qualquer palavra Entrando dentro Da nossa casa Qualquer palavra Entrando dentro Da nossa vida Qualquer palavra Discipulando Os nossos filhos Os nossos discípulos E aqueles que vão Chegar aqui Em nome de Jesus Ah eu não sei Se você está entendendo Mas tem pastores Hoje Tem homens de Deus Tem mulheres de Deus Hoje Que estão falando Tantas coisas Que não Traz Revelação Motiva Mas não transforma Sabe porquê Porque o único Que transforma É chamado Espírito Santo De Deus O único Que transforma É Jesus Cristo De Nazaré É sobre ele Que nós estamos Falando nesta tarde Eu não sei Se você está aí Mas se eu tivesse Sentado no seu lugar Eu já tinha dado Meia dúzia De glória Meia dúzia De aleluia Sabe porquê? Porque a Bíblia Diz assim Que Jesus Cristo Foi na cruz do Calvário Para que eu e você Tenha vida E vida eterna Eu não sou contra Muitas coisas Que estão sendo faladas Só não sou a favor Mas pelo pequeno tempo Que eu tive Com o apóstolo De vocês E pela lição De casa Que eu fiz Sobre a apóstola De vocês Aqui tem o homem A mulher de Deus Aqui tem pai Aqui tem pai Nessa casa Tem pai E mãe Para orientar vocês Dentro da Bíblia Aqui tem Espírito Santo Ei, eu quero falar Para você nesta noite Que está me ouvindo Falar aqui A Bíblia diz assim Que a casa Quando ela é bem construída Numa terra boa E quando ela é bem Alicerçada Ela não cai Pode passar o vento Que for Ela não cai Nesta passagem Neste texto Jesus está aqui Olhando para uma cidade Olhando para um espaço E essa palavra Ela é para pessoas Que conheciam A Torá A Bíblia está falando Ali de um povo Chamado Fariseu Os Fariseus Conheciam a Bíblia Porque para ser Fariseu Verdadeiramente A pessoa tinha que ter No meio do povo Autoridade Primeiro Tinha que conhecer A Torá Tinha que conhecer Escritura Você está aí Você está entendendo Além de conhecer A Escritura A pessoa tinha que vir De uma família Repita comigo Família E esses homens Fariseus Eram homens Que tinham família Não eram Qualquer pessoa Não eram Desentendidos Eram pessoas Que eram entendidas Então Jesus As coisas Eternas Que estão Cravadas As Escrituras E nos deu Liberdade Para andar Em novidade De vida E receber De glória Em glória E viver Uma vida De vitória Em vitória A Bíblia diz aqui Que esses Fariseus Começaram a razoar Jesus olha Para eles Já entendendo Tudo o que eles Estavam pensando Mas Jesus Se Jesus chorou Entristeceu E por que Que Jesus Entristeceu Porque Jesus Estava passando No meio De um povo Ao qual ele Amava Ao qual ele Tentou ensinar Ao qual ele Debateu Por muito tempo Na Bíblia Ao qual ele Leu as Escrituras E começou a falar De coisas Tão profundas Que já Com 12 anos Ele estava Sentado no meio Dos doutores Da lei E explicando Aquilo De uma forma Simples Que aqueles homens Já tinham lido E relido Por muitas vezes Mas não Tinha revelação Sabe o que eu estou Dizendo para você Nesta tarde Na virada de noite É que você Está tendo a oportunidade De receber Um alimento Sólido Que já foi Entendido Ruminado Está chegando Na sua boca Para você comer De uma forma Muito simples Mas poderosa Não adianta Ter a letra Não adianta Saber a Bíblia De Gênesis Apocalipse Não adianta Saber que o livro Começou em Jó E terminou Com as epístolas De João Não adianta Fazer teologia Sabe que Isso adianta Muito Para que? Para ter entendimento Apóstolo Mas o que vai Trazer você A realidade De vida E andar Em novidade De vida É chamado Espírito Santo De Deus E você Precisa ter comunhão Com o Santo Espírito E só assim Você vai vencer As obras Do maligno João 10 10 fala Que o inimigo Não só veio A não ser Para roubar Matar E destruir E o que ele tem Feito agora? Ele tem roubado O tempo Ele tem matado Sonhos E ele tem Destruído A mente De reino E tem ligado A mente Do povo Com a mente Dessa terra Deixa eu repetir Isso aqui Para você Ele tem ligado A mente Do povo Com a mente Deste século Ele tem ligado O povo Com a mente Deste tempo Que nós estamos Vivendo Sabe como? Colocando Tantas coisas Que você pode Fazer na sua vida Para você vencer Para você crescer Para você ganhar dinheiro Método De sete dias Método De vinte e um dia Método De quarenta dias Método De cem dias Leia o livro Em três dias Leia o livro Em sete dias Leia o livro Em onze dias Enfim Tantos dias Para cá E tantos dias Para lá Eu posso falar Uma coisa de Deus Para você Você pode até ler E eu incentivo Você que leia Em nome de Jesus Mas que isso Nunca tire a comunhão Que você tem Com a palavra de Deus Que isso nunca tire A comunhão Que você tem Com o Santo Espírito Que isso Não faça de você Uma pessoa robótica Que só fala Sim 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 Mas que você Comece a ter intimidade Com aquele Que escreveu Este livro aqui Ah pregador Você está falando De quem? Você está falando De Moisés Não estou falando De Moisés Eu não estou falando De João Eu não estou falando De Lucas Eu não estou falando De Marcos Nem sequer De Mateus Eu não estou falando De Aristóteles Eu não estou falando De Platão Eu não estou falando De Sócrates Eu estou falando De Jesus Cristo De Nazaré Aquele que deu Uma vida por você Na cruz do Calvário Aquele que morreu Por você Aleluia Eu sou uma pessoa Que já acorda Motivado Tem glória aí Aí tem glória Aqui Ah A tampa da chaleira Vai voar Nessa tarde Apóstolo Hoje esse povo Não vai ficar igual Mas não Ei bispa Tem um negócio Para te falar Em nome de Jesus Olha para o rosto Dessas mulheres bonitas Que estão aqui Está tudo bonita Não está? Vai voltar tudo Descabelada Para casa Porque o Espírito Santo Vai pegar essa mulherada Hoje em nome de Jesus Vai haver transformação Nesse lugar Eu profetizo Em nome de Jesus Não vão voltar Para casa Da mesma forma Eu sou uma pessoa Pessoa que já acorda Motivado Minha esposa mesmo Sabe disso Eu pulo da cama Eu enrolo para levantar Mas quando eu levanto Eu levanto E vocês tem um apóstolo Aqui que é ligado 1300 volts Ele já deve acordar Falando em língua estranha E chutando o capeta E chamando Soldado Vamos para a guerra Por isso que eu gostei dele Mas a nossa motivação Não vale de nada Se o nosso caminho For só para nós Herdarmos algo Aqui na terra Ah pregador O Senhor O Senhor está falando Que não pode ter Benhas aqui na terra Eu falo para você Em nome de Jesus Tenha E tenha muito mais Do que você já sonhou Para você abençoar A vida de muitas pessoas Em nome de Jesus O que eu quero falar Para você nessa noite É que você não busque As coisas que são terrenas Mas busque as coisas Que são eternas As coisas que são Incorruptíveis As coisas que a traça Não estraga As coisas que a ferrugem Não come As coisas como diz Mateus Capítulo 6 O versículo de número 33 Buscar primeiro O reino dos céus E a sua justiça Tudo que é certo Tudo que é reto Tudo aquilo que é louvável Tudo aquilo que é digno E todas as demais coisas Vos serão acrescentadas E eu digo todas Todas as demais coisas Vos serão acrescentadas A Bíblia diz aqui Que haveria Destruição A Bíblia diz aqui Que os filhos Preste atenção Pois sobre ti virão dias Em que os teus inimigos Te cercarão de trincheiras E por todos os lados Te apertarão o cerco E te arrasarão Os teus filhos Dentro de ti Não deixarão pedra Sobre pedra Segura aí Você já percebeu O que está acontecendo Hoje na humanidade Você já reparou Como está hoje Tão forte A mídia social Em cima de tantas coisas Que te levam do nada A coisa alguma Eis um discípulo Que eu cuidei dele Por dois anos Dois anos Quanto tempo eu falei Foram dois anos Ele entrou num curso Que mudava a vida das pessoas Dois anos depois Eu fiz uma pergunta Eu falei o nome dele Falei assim Você casou Ele falou não Eu falei Você ficou rico Ele falou não Aí sabe o que eu falei Tem duas formas De a pessoa ser bem sucedida Posso liberar um código aqui O senhor me permite Primeiro Estude Trabalhe Corra atrás Acorde e vá trabalhar Faça sua faculdade Termine o seu curso Seja profissional Dê o seu melhor Não seja Aquele nome feio Que só quer dormir Não seja preguiçoso Não seja preguiçoso Essa é a primeira forma Sabe qual é a segunda Oferte no altar Do Senhor Jesus Aquilo que você ofertar Você vai receber Apóstolo Eu libero uma palavra Pra tua vida Nessa noite Eu vejo o Senhor Eu vejo o Senhor plantando Coisas Em lugares Que ninguém nunca imaginava Mas Deus Fala hoje Através da minha boca Pro Senhor O Senhor Vai colher Não só Cem por um Mas Mil e seiscentos Por um Porque Deus Está virando Uma chave hoje Na sua vida Em nome de Jesus Oferte O que? Tudo Tudo Entregue O que? Tudo Você pode escolher O que você vai plantar Você já ouviu Muitas vezes Isso Você pode escolher Mas a semeadura Não tem como Você plantar Uma coisa E colher outra Então aquele Que oferta Nesse altar Vai colher Aquele que oferta Nesse altar Vai colher E não vai colher Pouco não Porque a Bíblia diz Que quando Jesus Vem Ele nunca Vem com pouco Jesus Quando ele chegava Na casa de alguém Queridos Você está entendendo Que quando Jesus Chega na casa de alguém Ele nunca chega sozinho Jesus não anda sozinho A Bíblia diz Que Jesus andava Com seus doze discípulos Era um monte De gente Que andava com Jesus E eu pergunto Para você Nesta tarde Aqui Viração de noite Quantos aqui Estão preparados A receber Jesus? Ah Preciso perguntar De novo Quantos vocês Estão preparados Para receber Jesus? Será que está mesmo? E se Jesus Chega hoje Fala que vai jantar Na sua casa O que você falaria? Está preparado Irmã? Está preparado Meu irmão? Ele não vai chegar Sozinho Ele vai chegar Com doze discípulos Ou ele vai chegar Com setenta Ou ele vai chegar Com cento e vinte Mas Jesus Nunca vem sozinho Eu preciso falar Para você Em nome de Jesus A medida recalcada Sacudida E transbordante Está chegando Para você Nesta noite Porque a medida Que você semear Você vai colher Eu preciso ser rápido aqui Nós não temos tempo Para tanta coisa Uma hora Nós vamos voltar aqui Uma hora Nós vamos voltar aqui Mas você não pode Sair daqui Da mesma forma Que você chegou Nesta noite Ei, o Espírito Santo Quer fazer coisas grandes Aqui Quem está disposto Diz glória a Deus Quem está disposto Diga aleluia Quantos aqui Já viram um rio Passando no lugar Quantos aqui Já viram um rio Você já prestou atenção De quando vem Uma tromba d'água Aquele rio transborda Quantos aqui Já viram um rio Mudando de círculo Mudando de caminho Quantos aqui Já viram um rio Mudando de caminho Quando a chuva Vem na costa Quando a chuva Vem nas montanhas Ela é tão forte Que ela vai enchendo As árvores O pé das árvores E quando aquela chuva Desce Chamada trombada d'água Ou tromba d'água Ela vem de uma tal forma Tão violenta Que o que ela pegar na frente Ela arrasta Isso já matou milhares de pessoas Porque ela vem de repente E ela acaba tomando Caminhos diferentes É sobre isso Que eu quero falar agora Com você E preste atenção Porque daqui Você vai agora Entrar numa dimensão Totalmente diferente Porque Jesus Quer alterar coisas grandes Aqui em pouco tempo Você está aí Diga amém E essa chuva Quando vem em forma De tromba d'água Ela pega aquele caminho Do rio E ela começa a abrir caminho De uma tal forma Que nada que está na frente Permanece da mesma forma Mas começa a tomar Forma diferente Sabe o que eu estou falando Para você Que o Espírito Santo Vai passar aqui De uma forma tão violenta Que Ele vai tomar A sua vida De uma forma diferente E a partir desse momento Você nunca mais Será mais o mesmo Porque o Espírito Santo Que está aqui Vai pegar você E vai te caminhar A lugares que você Nunca imaginou chegar Sabe por quê? Porque nós não estamos Falando de uma palavra De motivação Mas nós estamos Falando aqui dele Porque quando ele vem Você não consegue Ser a mesma pessoa Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim Que quando o Espírito Santo Veio Quando estavam aquele povo Tudo reunido Em um só lugar Houve uma visitação De Deus De tal forma Que aquele povo Foi transformado Sabe o que eu estou falando Para você nessa noite E Eu estou te dizendo Uma forma bem clara E simples De explicar Para que haja um avivamento Ei, você está aí? Para que haja um avivamento Em Campo Limpo Paulista Tem Que haver Renúncia Tem que haver Conserto Tem que haver Pedido de perdão Tem que haver Renúncia E tem que haver Espírito Santo Ah, eu não sei Como é que você está Mas o Espírito Santo Já me disse Que está manifestando Aqui no meio de vocês Eu sinto a presença De Deus Aqui no meio de vocês Eu sinto a presença De Deus manifestando Aqui, sabe por quê? Porque ele quer vir Sobre a sua vida Nessa noite Ele quer fazer Coisas grandes Sabe isso aí Que está agindo Dentro de você agora Sabe essa palavra Que está cutucando Dentro de você Nessa noite É o Espírito Santo Agindo dentro de você aí Eu não sei Se você tem glória Para dar Mas se eu fosse você Eu já começava A dar glória Eu não sei Se o seu aleluia Está fiado Mas se eu fosse você Eu já começava A liberar aleluia Se eu fosse você Eu já começava A agradecer a Deus Porque a Bíblia diz assim Que ele é o seu pastor E até hoje Nada tem te faltado Nada tem faltado Na sua casa E você É a pessoa Que vai trazer A glória dele Aonde você Botar a planta Dos seus pés E vocês aí Na galeria Recebam a glória De Deus aí Recebam o poder De Deus aí Recebam a manifestação De Jesus aí Aleluia Fique de pé Em nome de Jesus Comigo Para nós acabarmos Isso aqui Não fica calado Não meu irmão Abre essa boca De língua de fogo E começa a liberar Glória para cima Abre essa boca E começa a orar Em línguas Ei você Está aí Ora em línguas Ora em línguas Edifica sua vida Com ele Segura aí Só um pouquinho De pé Segura aqui Preste atenção No que eu vou te falar Esses fariseus Esses doutores Da lei Perderam o período Da visitação De Deus No meio Da nossa caminhada Cristã Nós vemos Muitas pessoas Que perdem A visitação De Deus E quando Perdem a visitação De Deus Sabe o que acontece Trincheiras São feitas Pessoas Já trocaram E receberam a porção E desperteam em 2010 Escutavam uma música 10, 15, 20, 30 vezes Dentro de casa E até hoje Essa música toca Mas cadê aqueles famosos Que não entenderam A visitação de Deus Ei Cadê aqueles homens e mulheres Que não entenderam A visitação de Deus Sabe o que aconteceu O inimigo criou Trincheiras Não ficou pedra Sobre pedra Tudo foi para a ruína Quebraram Foram para o buraco Mas eu não estou falando Nesta noite Com o povo que vai para a ruína Eu estou falando Com o povo eleito Sacerdócio real Nação santa Povo adquirido De Deus Vocês entenderam Diga amém Eu não tenho mais tempo Para explanar essa palavra Mas eu tenho uma palavra Para liberar Para a sua vida O Espírito Santo Está aqui no meio de nós E se você crer Nessa palavra Você vai fechar Os seus olhos E você vai orar De uma forma Que você nunca orou Na sua vida Ah Você precisa Pegar esse código Eu estou falando Para você Que não é uma oração De gatinho Que ora assim Olha aqui Preste atenção Gatinho orando É oração de leão Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que o nosso arco inimigo Não cansa de passear A terra Abramando Como se fosse um leão Como se fosse Apóstolo Ele não é o leão Ele é o falso O leão Da tribo de Judá Está aqui nessa noite Você vai orar Você vai clamar Em línguas Quantos aqui Não oram em línguas Levante a mão Quem não ora em línguas Levante a mão Quem não ora Levante a mão Só você que não ora Você não ora em línguas Então vou pedir Uma coisa para você Que não ora em línguas Você fecha os seus olhos Que hoje você vai ser Batizada em nome de Jesus Quantos aqui Oram em línguas Fala glória a Deus Um manta com você Nessa noite Feche os seus olhos E comece a orar em línguas Com força Venha com força Comigo nessa noite O Espírito Santo Está aqui Ora em línguas Ora em línguas Não pare Jesus Cristo está aqui O Espírito Santo está aqui Ele está aqui Amém Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Choro dura uma noite Mas a alegria Sobe o nível Sobe o nível Sobe o nível Sobe, sobe, sobe Aí em cima Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe O nosso arco inimigo rodeia a terra abramando como se fosse um leão. Ele é o falso. Libera as línguas repartidas que estão dentro de você nessa noite. E deixa fluir através da sua vida. Eu sinto o poder de Deus aqui nessa noite. Esse é o seu máximo. Sobe o seu volume 10%. Ora em línguas. 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 Chega, sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. E que se abram os céus. O seu reino vem. O seu reino vem. Se abram os céus. E que se abram os céus. Seu reino vem Nossa fé O nosso reino Que os céus fechados se abram Seu reino vem a morrer A nossa fé e esperança Estão em Deus, grande Deus Que os céus fechados se abram Que o reino venha a morrer A nossa fé e esperança Estão em Deus, grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem Nossa fé está no nosso reino Que os céus fechados se abram Mais alto, mais alto, mais alto O teu reino vem Não pare, não perca a visitação Nossa fé está no nosso Deus Eu sinto o Espírito Santo aí em cima com vocês Receba a porção que está preparada Receba a porção que está preparada Receba 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 E que se abram os céus O seu reino vem Nossa fé está no nosso reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram Que os céus fechados se abram Que os céus fechados se abram